Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos preparar hoje junto, muito fácil de você preparar. É uma queijadinha fácil venda, tá? O rendimento é bárbaro, o lucro também é muito bom. Aí você vai falar assim, dona Dirce, essa queijadinha não vai manteiga, não vai óleo, nada. Olha, não vai. Você sabe por quê? Essa receita, ela já tem a gordura já do coco, tem a gordura já do leite de coco, certo? Então, está ótimo. Tudo isso de gordura já está ótimo. Olha que maravilha que isso é, olha. Incrível. Ela é macia, ela é úmida, ela é muito gostosa mesmo, tá? Um ótimo fácil de vendas pra você, tá bom? Eu vou provar essa delícia porque eu não estou resistindo. Hummm. Maravilhoso. Muito bom. Faz, depois vocês me contam, deixa aqui nos comentários, tá? É muito boa mesmo. Caso você queira colocar umas três colheres de sopa de manteiga, você pode colocar, tá? Essa receita eu faço sem porque não tem necessidade, ela fica muito úmida, muito boa mesmo, tá? Mas se você quiser, você pode colocar. Eu não vou colocar. Então, agora, nós vamos preparar essa delícia. Vamos lá? Vamos à nossa receita? Olha, aqui eu tenho três ovos inteiros, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o açúcar. São duas xícaras de chá de açúcar. E vamos misturar muito bem esse açúcar aqui com os ovos, né? Deixar assim, bem misturado. Isso é bem importante. Enquanto a gente vai mexendo, aproveita, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, pra que você sempre receba todas as receitinhas, tá? Que a gente tá colocando quatro vídeos por semana. E obrigado por todo esse carinho, por você compartilhar com seus amigos. Muito obrigado mesmo, tá? E aqui embaixo, na descrição, fica marcado tudo, a receita completa, assim, pra vocês, tá bom? Xícaras de chá, 200 ml. Bem misturadinho, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o leite de coco. É um vidrinho de 200 ml. Não tem como ficar ruim, né? É muito gostoso mesmo. E é fácil de fazer. Você não precisa de usar nada. Só um fuê ou uma colher de pau, que dá sempre muito certinho. Agora nós vamos colocar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. É, queijo ralado, tá? Parmesão. E aqui eu já vou colocar também o coco ralado. Aqui tem 100 gramas, tá? É aquele de pacotinho. Aí você vai falar, posso colocar o fresco? Pode sim, veja bem. Só que a quantidade é maior que você vai ter que colocar, tá? Você tem que colocar pelo menos, assim, umas 150 gramas por causa da umidade. Mas pode fazer, sim. Mas é prático. Como é um fácil venda, que é pra você ganhar dinheiro, Então eu acho que o pacotinho fica bem mais fácil e bem gostoso. Bem fácil de você preparar também. Aqui eu tenho farinha de trigo. Veja bem, 3 quartos de xícaras de chá de farinha de trigo. Então, olha, é um pouquinho antes de chegar uma xícara, tá? Os 3 quartos. Que dá certinho. Que são 10 colheres de sopa, colheres medida, tá? Também dá certinho. E agora é só misturar, assim, tudo muito bem misturadinho. Olha como é fácil essa receita. Pessoal, deixa comentário aí. Comenta pra mim se você gosta de queijadinha, tá? Porque aqui na minha casa, olha, todo mundo gosta demais de queijadinha, tá? Deixa aí nos comentários se você gosta. E aqui tem uma colher de chá de fermento. Porque a gente tá usando a farinha, então é bom sempre usar um pouquinho do fermento, tá? Que é só um pouquinho mesmo. Pessoal, eu coloquei aqui dentro dessa jarrinha com o biquinho pra facilitar a gente enchendo nossas forminhas, tá? Então o que eu fiz, olha, essa daqui é essa forminha aqui é forneável, tá? Então é daquelas de cupcake, certo? Então eu coloquei dentro dessas forminhas aqui de empada meia grande, né? Só pra afirmar, porque isso aqui é papel. Você pode usar de silicone e dar uma untadinha de manteiga também você pode usar. Só que depois você vai ter que colocar nessa. Mas pra facilitar o fácil venda, você já assa onde você vai mandar, certo? Que fica bem mais fácil mesmo. Então agora nós vamos colocar aqui a nossa massinha, né? Pra ir crescendo. Ela vai crescer um pouquinho, dar uma estufadinha, certo? Então você deixa assim pelo menos um dedinho. Vai sair assim um... É umas queijadinhas meia grande, tá? Que a gente não... Eu não tô fazendo aquela pequenininha. Se você achar interessante fazer a pequenininha, você fica à vontade. Que essa daqui você pode pôr numa bandejinha assim com quatro unidades, sabe? Fica assim bem interessante mesmo. Olha, deram 18, tá? Unidades, tá? Pra você ver um tamanhinho grande, né? E agora eu já estou com o forno pré-aquecido a 180 graus. Vai demorar quanto, mais ou menos? Vai depender muito do seu forno, né? Vai ficar em torno de 20 minutos, você já vai ficar de olho. O meu em 25 minutos, máximo 30 minutos e já tá assado, tá? Você vai perceber que tá pronto a hora que estiver dourado em cima, tá bom? Eu vou levar agora pra assar e eu volto pra falar pra vocês. Pessoal, agora nós vamos falar quanto que nós gastamos aqui o custo dessa queijadinha, né? Então, na receita todas, eu gastei 26 reais e 50 centavos. Deram 18 unidades. Cada uma saiu por 1 real e 47. Então, o preço sugerido de vendas seria de 4 a 5 reais. Cada uma, tá? O que você pode fazer? Você pode vender por unidade. Como você pode fazer assim, numa bandejinha, você coloca 4 unidades, né? Então, aí seria 8, 16, você faria as 4 por 15 reais. Você pode fazer dessa maneira também, tá? Que seria interessante. Porque elas são grandinhas e são gostosas e bem caseiras. E tudo de produto do melhor, tá bom? É um produto fácil de você vender, tá bom? É a durabilidade dela. Você deixando ela armazenada na geladeira, simplesmente ela vai durar mais, certo? Ela vai durar mais ou menos de 4 a 5 dias, tá bom? Mas é sempre assim interessante você fazer uma quantidade, porque nós estamos trabalhando com coco. A durabilidade com esse coco de pacotinho é maior do que com coco fresco. Se você colocar o coco fresco, ela azeda muito rápido. Agora, se você usar esse coco de pacotinho, a durabilidade é maior, tá? Então, por isso que eu sempre aconselho. Se você vai trabalhar, é melhor você fazer com esse coco de pacotinho, tá bom? Então, e o que você faz? Você faz assim um dia, assim um dia não, no máximo, tá? Você faz e já sai pra vender os seus produtos, tá bom? E olha, boa sorte pra vocês. É um produto bem fácil de você vender e muito gostoso. E todo mundo gosta, não é mesmo? Boa sorte. 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 Amém.